Para eu continuar postando vídeos, sua participação é fundamental, se inscreva, clique no sininho, comente e faça a sua sugestão sobre temas para os próximos vídeos. O canal Lodein foi lançado em 7 de dezembro de 2020. Encerrou suas produções inéditas em 27 de maio de 2021. Após meses de reprises, encerrou suas transmissões em 28 de novembro de 2021, quando foi substituído pela Ideal TV. A Rede Mulher foi fundada em 1994, no interior de São Paulo, com programação voltada para o público feminino. Ficou 13 anos no ar, até que em setembro de 2007, seu sinal foi substituído pela Record News. A maioria de seus funcionários foram demitidos. A TVJB ou JBTV foi uma tentativa frustrada de criar uma emissora de TV, Alugando horários na rede CNT, a emissora tentou oferecer uma programação diferenciada. Ficou apenas cinco meses no ar, sendo que na última semana, deixou a rede CNT por problemas contratuais e migrou para a Rede Brasil de Televisão, antes de sair do ar definitivamente.